Oi pessoal, bem-vindo ao canal Tudo Pela Fama, eu sou a Andresa Reis e aqui você vai ficar sabendo de todos os babados dos reality shows e olha só, já tenho novidades do BBB22 pra você vem aqui que eu tenho essa informação quentíssima agora pra você isso mesmo, segundo o Léo Dias, famosos do BBB22 vão ser confinados durante a madrugada duas malas discretas na cor preta já foram enviadas aí para os integrantes do camarote pra que nada chame a atenção aí do público já que surgiu vários nomes aí nas redes sociais então já foi enviada aí uma malazinha preta pra ninguém desconfiar, pra ninguém achar que fulano é tanto pra tentar fazer uma surpresa os participantes vão ser confinados na madrugada de domingo pra segunda no caso de 9 pra 10 de janeiro e duas malas discretas já foram enviadas para eles, né? pra que nada chame a atenção e a mudança na data de confinamento das celebridades é para evitar o vazamento dos nomes correto já que a ideia é que a Globo divulgue a lista oficial dos participantes apenas dia 11 durante a programação da emissora e olha só mais esse babado Felipe Neto expôs aí o BBB22 após ser vetado pelo Boninho como você já sabe, né? o Felipe Neto foi cogitado aí bastante nas redes sociais pra ser o novo participante do BBB22 então ele fez uma série de revelações sobre o BBB22 incluindo o fato que pediu pra entrar no programa este ano os dias de pré-confinamento dos participantes ele ainda contou que sabe todos os podres do reality e falou dos famosos contados para o elenco ele disse que a Negra ali não vai estar a MC Loma também não e o Lucas Luco porque ele falou com ele recentemente e acha que o Tiago Abravanel também não toparia entrar no programa ele também falou da questão da Camila Loures, né? que fez um desabafo dizendo que chegou às fases da finais de negociação pra entrar no BBB21 mas acabou ficando de fora tenso, né? esquece, a mãe tá estourada como você já sabe, surgiu aí também há especulações que a Deolane Bezerra ia para o reality show após um spoiler aí do Boninho onde era uma possível mãe e o público aí, né? colocou na cabeça que era a Deolane Bezerra acontece que alguns sites estão afirmando que não tem nada a ver com a Deolane Bezerra e sim com a Fabiana Carla ela que fez aí sucesso no Zorra Total na nova versão da escolinha do professor Raimundo e agora, né? recentemente, aí após a separação com seu esposo e é mãe aí, né? super discreta nas suas redes sociais então, estão surgindo aí especulações que seja a Fabiana Carla e não a Deolane Bezerra babado, né? olha só, quer mais novidades? cata essa exclusiva que eu tenho pra vocês isso mesmo o carro da Globo foi flagrado na casa da Larissa Tomásia pra gravações do BBB22 além disso, porque aumentou os spoilers aí de que a Larissa vai estar no BBB22 porque ela já atualizou aí o seu Twitter uma rede oficial, né? aí pra quem gosta de reality, né? pra movimentar os reality shows então, provavelmente vamos ter mais uma pipoca confirmada aí, né? que será a Larissa Tomásia e olha só essa novidade o humorista Paulo Vieira vai comandar um novo quadro no BBB22 e claro que já estamos aqui, né? super ansiosos pra saber que quadro é esse o mais novo quadro no BBB já que ele aí, né? é um novo quadro e ele está aí na equipe do BBB e agora aí vamos ver que vai dar nesse BBB que vai estrear dia 17 gostou das novidades? quer mais vídeos? se inscreve no canal e deixa aqui seu comentário o que você acha tá gostando da nova edição? dos novos spoilers do BBB? tchau, tchau até o próximo vídeo